Olá família, olá crianças, eu sou a Tia Wanda, evangelizadora da Fraternidade Espírita Irmão Glacos E hoje é dia de brilhar a luz, sabe por quê? Porque nós vamos estudar o Evangelho de Jesus Mas antes nós temos que fechar a janelinha dos nossos olhos, para nós fazermos a nossa oração, ok? Fecha a janelinha dos olhos e abra do coração, deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigada Divino Amigo Por tudo de bom que o Senhor vem nos ofertar, para nós podermos evoluir e sermos felizes Que assim seja, que delícia! E agora, sabe o que está na hora? Da nossa história! Mas antes da nossa história, nós vamos aprender uma música Então ela é assim, olha Eu vou crescer, 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 crescer com Jesus Pois seu Evangelho a Deus nos conduz Agora nós vamos cantar com o nome da Tia Wanda A Tia Wanda vai crescer, 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 crescer com Jesus Pois seu Evangelho a Deus nos conduz Agora família, vocês vão cantar com o nome da Tia Wanda vai crescer, 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 crescer com Jesus Pois seu Evangelho a Deus nos conduz Sabe por que o Evangelho de Jesus nos conduz a Deus? Devido aos seus ensinamentos Por isso agora nós vamos escutar uma história Aonde nós vamos ter esse grande ensinamento Que é fora da caridade, não há salvação Mas quando será que tudo isso começou? Começou quando uma terra que estava muito seca Começou a conversar com Deus, falando assim Ah Senhor, como eu estou seca, dura Jesus nos ensina que nós devemos fazer o bem ao próximo Que isso vai nos trazer grande felicidade Mas como é que eu posso ajudar se eu estou assim tão dura? Ah, a terra não sabia Mas as nuvens estavam ouvindo tudo E as nuvens então começaram a conversar entre elas O quanto que seria bom Ajudar aquela terra que estava tão seca Afinal de contas, elas tinham muita água E um pouco não iria lhe fazer falta Aí elas convidaram mais amigas Que se juntaram E começaram então a jogar as suas gotas d'água Em cima daquela terra Olha! Olha só! E aquela terra foi molhando Foi molhando Quando as nuvens perceberam Que aquela terra já estava bem molhadinha Elas foram embora E deixou a terra muito feliz Como Deus é generoso Como estou molhada Como estou feliz agora Foi quando ela olhou E viu que o vento estava Passando por ali E viu também Que o vento estava com uma sementinha Que com certeza Estava procurando um lugar Para depositá-la Foi quando a terra começou a gritar Ei, ei, ei Eu estou aqui, seu vento Eu estou aqui Pode me depositar essa sementinha Aí o vento percebendo A grandiosidade daquela amiga terra Colocou ali a sementinha E a sementinha ficou ali Hum, que delícia Aquecida por aquela terra Protegida por aquela terra E com isso o tempo foi passando Foi passando Foi passando Foi passando E ela foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo E se transformou Em uma grande árvore Isso mesmo Só que essa não é uma árvore Qualquer crianças Porque ela era uma árvore generosa Caridosa No seu tronco Nós vamos ter os bichinhos ali Aproveitando da sua seiva Na sua copa Nós vamos ter os passarinhos Que vão buscar ali O seu alimento Vão fazer o seu ninho As flores Que vão estar ali Exalando o seu perfume Onde as abelhas Vão poder buscar o néctar Para fazer o mel Para o próprio homem Consumir Então essa árvore Era tão generosa Que com sua copa exuberante Ela permitia Que muitos animais Ficassem na sua sombra Mas sabe o que é O mais bonito Nessa árvore É que ela começou A servir de exemplo Para todos aqueles Que quisessem fazer o bem E todos que começaram A perceber Que fora da caridade Não há salvação Também quiseram Buscar como exemplo O bem E a primeira A perceber isso Sabe quem foi? Foi a vaquinha Porque um dia A vaquinha Ela ficou ali Na sombra Desta árvore E ela observou tudo E resolveu também Fazer o bem O que ela tinha? O leite Então ela começou A ofertar o leite Para as crianças Para que fossem Feitas mamadeiras E ali À medida que ela ia Dando o seu leitinho De forma gratuita Ela percebeu Que o coração dela Estava palpitando De felicidade E aí ela começou A fazer assim Muuu Muuu Vão crianças Faz aí Papai, mamãe Todo mundo Vão? Muuu Ah, mas não foi só a vaquinha. O cachorrinho que também um dia estiver ali na copa, naquela árvore, percebeu o quanto era bom ser generoso. E todas as vezes que as crianças, as famílias estavam em perigo, ele ia lá e protegia. E aí quando ele protegia, ele ficava feliz de estar cooperando, porque ele fazia assim, uau, 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 uau. Que era uma maneira dele expressar a sua alegria. Ah, mas não foi só o cachorrinho. Os passarinhos que ali faziam ninho. Também podiam ofertar para a natureza o seu canto devido à beleza. Olha o filhotinho. Ai, que alegria. Ah, mas um dia, uma galinha. Uma galinha resolveu ciscar ali. E na hora que ela foi ciscar, ela percebeu que também poderia contribuir com seus ovos. E foi assim que ela deu esse monte de ovos para que as famílias pudessem se alimentar. E quando ela botava os ovos, ela ficava tão feliz que ela fazia assim, uau, 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 uau. Que alegria! E as flores? As flores exalavam o seu perfume. Tudo isso. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o bem, o coração da gente se enche de felicidade. Ele palpita! E aí, a Tia Grace preparou uma linda música para nós. Vamos ouvi-la? O que será, hein? Vamos descobrir juntos? É o amor que chegou com a minha caridade. Abre a janela do seu coração. Como a bela, a nossa canção. Abre a janela do seu coração. Como a bela, a nossa canção. Coração, palpita, coração. Palpita de felicidade. Agora, vamos colocar as mãozinhas bem em cima dos olhos, fechando a janelinha. E preparando para abrir com muita, com muita emoção. Abre a janela do seu coração. Como a bela, a nossa canção. Coração, palpita, coração. Coração, palpita de felicidade. Coração, palpita, coração. Palpita é o amor que chegou com a minha caridade. Gostaram? Eu gostei. Quem gostou, bate palma aí. Que delícia. Vocês sabiam que quando a gente faz o bem, o nosso coração fica assim? Todo colorido? Olha! Mas, Giovanda, eu já estou fazendo muito bem. Como é que fica o meu coração? Assim. Porque sempre que a gente faz o bem, a nossa energia de amor se movimenta. E olha como é que fica o nosso coração. Cada vez mais cheio. Ah, mas eu já estou fazendo o bem há muito tempo. Ah, então seu coração está assim, ó. Olha que lindo! Então, à medida que a gente vai fazendo o bem, o nosso coração vai se enchendo de alegria. Olha só! Que beleza! Por isso que o nosso coração palpita de felicidade. E nós devemos, então, aproveitar e agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer a Jesus também. Porque esse coração, que está cheio de amor, que começa a perceber que fora da caridade não há salvação. Esse coração fica feliz. E emanando a nossa felicidade, nós também fazemos com que o outro fique feliz. Então, nós vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos agradecer a Jesus. Agradecer por esse lindo ensinamento que Ele nos passa. Para que nós possamos, para que nós possamos, para que nós possamos chegar à perfeição. Porque tendo Jesus como irmão, como amigo, como mestre. Nós vamos seguir os seus ensinamentos. Porque Ele nos deixa claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai, não ser através dele, do seu amor, do seu magnetismo. Ai, que alegria, gente. Que alegria de podermos, né? Estar nesse dia de luz, nesse momento de luz, estudando esse Evangelho de Jesus. Então, quem gostou, bate palma. Um beijo e até a próxima aula.